Os trabalhadores esperam que o ano comece. JBR News, especial 1º de maio. Nós começamos esse conteúdo no dia emblemático. Não para o Brasil, para o mundo. Porque, para quem não sabe, essa é uma data mundial. É um dia muito importante, porque o planeta Terra se faz pelo trabalho de todos nós, seres humanos, que, inclusive, estamos aqui hoje gravando esse conteúdo para você. Você que sai de casa no horário necessário para cumprir também as suas tarefas. Enfim, é o trabalho que gera riqueza. É o trabalho que produz uma sociedade. É o trabalho que faz as pessoas realizarem os seus sonhos. E nós chegamos no dia 1º de maio de 2023 com um cenário no Brasil que não está muito pró-trabalhadores, não. Não é, Rodolfo? É, as coisas ainda estão muito incertas. A verdade é que, voltando lá ao que você disse na abertura, nada de muito concreto ainda aconteceu. Uma coisa que nos impressiona, e nós que acompanhamos aqui, governo, congresso, há muitos anos, é como esse ano, de fato, demora para começar. A gente sempre brinca que o ano só começa depois do carnaval, mas nós já estamos agora no dia 1º de maio, dia do trabalhador. E as coisas concretas, de fato, ainda são promessas. O governo ainda não conseguiu aprovar os seus principais projetos. As coisas estão empacadas no Congresso, que agora tem a perspectiva de uma CPMI para investigar os atos golpistas que devem travar as coisas ainda mais. E, enfim, isso tudo vai angustiando a todos nós, porque nós temos aí desemprego em alta, nós temos aí um país com a economia estagnada, esperando que as coisas comecem a acontecer. É, e nós temos que lembrar sempre que nós temos hoje no governo do Brasil um partido que, emblematicamente, por simbolismo e por trabalho, se chama Partido dos Trabalhadores. Foi composto, basicamente, para vocês que talvez não conheçam a história do Partido dos Trabalhadores, por pessoas que eram do meio operário, entre elas o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e muitos da academia, ou seja, universitários e professores, que se juntaram naquele momento, que era o final dos anos 70, para justamente formar um partido que chegou ao poder. E este partido que hoje comanda o Brasil, com o nome de Partido dos Trabalhadores, não tem conseguido fazer entrega para os trabalhadores. Nós tivemos, na semana que passou e no mês que fechou, demissões, setores importantes da produção nacional reclamando, e o velho embate, né, Rodolfo? A questão dos juros. Exatamente, né, quer dizer, isso é, eu acho que é o ponto hoje que mais angustia, né, você tem ali um embate entre a possibilidade de retorno de inflação, né, que faz com que, então, o Banco Central mantenha uma política alta de juros para refrear essa possibilidade de aumento dos preços. Mas o que acontece com isso? Esses juros altos atrapalham tomada de empréstimos, atrapalham, né, investimentos, e fazem, então, com que as empresas não consigam retomar o seu crescimento. E aí, com isso, fica a economia toda estagnada, né. A semana que terminou, ela acabou com um grande debate no Senado, né, justamente a esse respeito, um debate que juntou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e vários outros economistas importantes, ex-presidentes do Banco Central, presidente da Confederação Nacional da Indústria, né, Robson Andrade, discutindo justamente esse ponto que hoje é o ponto que mais se preocupa, porque ele, como a gente disse, está mantendo a economia estagnada, e, enfim, provocando demissões, provocando o não crescimento das empresas de um modo geral. É, e a sensação que nós temos em Brasília é que está tudo paralisado mesmo, nós estamos vivendo uma paralisia de modo geral, não é que nada está sendo feito, mas está muito aquém do que foi prometido. E aí a gente não está falando só do governo federal, nós estamos falando também do Congresso Nacional, nós estamos falando também do Poder Judiciário. Não está tendo aquela celeridade, aquele empenho, aquela velocidade que se havia há um tempo atrás. Parece que o país está passando por uma letargia coletiva, na qual as coisas não avançam, e nós estamos chegando próximo do final do primeiro semestre. É isso aí. Quer dizer, a grande polarização política, né, Alexandre, a grande disputa política, o tamanho dessa briga, é que talvez esteja provocando essa paralisia. Quer dizer, diante do fato de que ninguém se entende, diante do fato de que sessões do Congresso, em quase todos os momentos, acabam virando discussões acaloradas, brigalhadas, né, dedos na cara, né, o presidente da Câmara Artulira já está dizendo que precisa tomar medidas drásticas para conter essas coisas, xingamentos, situações ali complicadas, isso daí está fazendo com que não se consiga um clima mínimo de entendimento para fazer as coisas avançarem, e isso é muito preocupante. Portanto, nós chegamos ao final deste especial conteúdo Dia dos Trabalhadores, mas lembrando a você e também a nós que o trabalho é algo a ser valorizado, mas para que ele aconteça, as decisões têm que partir de cima, seja dos eleitos do Congresso Nacional, seja dos eleitos para o Governo Central do Brasil. Encerramos aqui agradecendo a sua audiência e desejando um bom feriado. É isso aí, um bom e merecido descanso nesse Dia do Trabalhador, muito obrigado pela audiência, mas, enfim, se puder, dê um like lá para a gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho